MÚSICA Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, toca o sino, a trombeta sacristão. Hoje é o dia do décimo primeiro evangelizar, é preciso fortaleza. As muralhas vão cair, é hoje meus irmãos de todo o Brasil e ecoando para todo o Brasil. É por isso que aqui me encontro. Coragem é o Senhor, teu Deus, que marcha à sua frente com tagem regressiva de horas. Às doze horas começa a programação, claro, com o Terço Mariano, ainda mais clamando Nossa Senhora para que proteja a igreja, proteja todos em milagres e prodígios aconteçam. Depois, show musical e Terço da Santa Echagas e Arquidiocese de Fortaleza junto. Santa Missa! As 17 horas, a adoração com o Santíssimo está na mão de Deus. É você que acompanha sempre, evangelizando e levando a palavra de Deus em todos os lugares. Você que me acompanha todos os dias, você que só está acompanhando hoje. Quero saudar o Brasil inteiro, a partir aqui de Fortaleza, já em contagem regressiva de horas. Pela AM 1060, de onde tudo começa. Renova FM 99.5, sinal de Deus em todo lugar, o sinal de Deus em todo lugar. Evangelizar FM 90,9, AM 1430, as ondas curtas e as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Está na mão de Deus! Quero saudar a você que está acompanhando pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país. Em várias cidades, canal aberto, nas plataformas digitais, o mundo inteiro. Hoje, nós estamos no terceiro dia. É sábado, terceiro dia da novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mês das Missões. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Senhor, poderoso Deus, nosso Salvador. Tuas palavras ecoam com autoridade. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens. O Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Portanto, Senhor, eu quero dar testemunho diante dos homens que pertenço a Ti, que sois o meu Senhor e Salvador. Quero que cada minuto da minha vida, dos meus atos, das minhas palavras, das minhas ações, seja um testemunho de que sois o Deus poderoso, soberano, eterno. Senhor, quero diante dos homens, proclamar o meu amor por Ti, o meu discipulado a Ti, o meu seguimento a Ti. Porque é verdade que aquele que renegar Jesus diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Senhor, mas livre-me de mim, pecar contra o Espírito Santo, a ação de Deus salvadora, a graça da salvação. Livre-me do pecado de pecar contra o Teu Santo Espírito, Senhor. Amado Deus, Que eu não seja covarde diante do medo, mas que eu acredite no Espírito que liberta, o Espírito que salva. É por isso que eu proclamo, Senhor. Proclamo e creio que sois o único Deus verdadeiro. É por isso que eu proclamo e creio, Senhor, que nada, nada tem poder além de Ti. É verdade, Senhor, o mal se manifesta de muitas formas. Mas nesse combate, eu estou do lado de Deus. Eu estou do lado de Deus. E peço, Deus, que eu não me aparte de Ti. Quando as provações chegarem, eu vou a Ti, Senhor. Sois a força e o refúgio, a fortaleza na batalha. Na batalha, Senhor, que travamos todos os dias. E eu te pergunto, qual a batalha? Qual o combate que você trava? Ou você é do tipo que não acredita nessas coisas? Que você não acredita que existe uma força tentando te afastar de Deus? Senhor, eu creio. Creio que o Teu poder é maior. Eu creio que o Teu poder é maior. Nossa Senhora. A cada Ave Maria rezada, A cada oração feita a Ti, ó Virgem Mãe de Deus, Eu peço a graça de estar forte para o combate espiritual. De estar revestido da Tua armadura, São Pio de Petreutina. Hoje, no dia do décimo primeiro evangelizar, é preciso o clamo à Tua intercessão. Patrono e protetor da obra evangelizar, é preciso. E de todos aqueles que são discípulos de Jesus. Venham os anjos. Juntem-se os santos. Virgem Maria. Sede a nossa intercessora e advogada. Venham os anjos nos ajudar. Venham os santos do céu a combater. Santa Mãe Maria. Nos ajude. Soberano Deus. Sim, soberano Deus. Aumente o volume desse rádio. Você que está em lugares longe, perto, nas grandes cidades. Aqui me refiro São Paulo, Rio de Janeiro. Me refiro Belo Horizonte. Me refiro Campinas. Me refiro todas as cidades. Desculpe se eu não sinto todas. De norte a sul do Brasil. Você que está na sua casa. Soberano Deus. Afaste o mal. Soberano Deus. Fazem-nos de Deus. Ajude-nos, Senhor. Neste combate. Ajude-nos, Senhor, a quebrar toda e qualquer muralha que nos impede de seguir Jesus. Que quando as trombetas tocarem o mal, seja afugentado. Senhor Deus. O Papa nos pede uma oração pela igreja. Nos pede que nada ameaça a igreja que vive momentos difíceis. Querido Deus e Senhor, eu creio na intercessão de Santa Teresinha. Santa Teresinha que disse passar o céu derramando graças e bênçãos na terra. E nós estamos clamando por intercessão de Santa Teresinha, terceiro dia. A nossa própria conversão, a conversão dos pecadores, a santificação da igreja. Sim, Senhor. É uma promessa que se cumpre. É uma verdade que se revela. É uma graça que tomamos posse. Sim, Senhor. Nós cremos na promessa. Eu vou pro Intervalho, eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, também quero oferecer esse programa à minha sobrinha, Rosângela Libanori, de Paraíso do Norte. Faz aniversário, sobrinha mais velha e que praticamente ajudou todos nós. Rosângela, que Deus a abençoe com muitas graças e bênçãos do céu. Que Deus a abençoe. Querido, um beijo carinhoso e que a mão do Senhor esteja sobre você. Que Nossa Senhora a proteja. Escute esse testemunho, querido filho, filha. Padre Reginaldo Manzotti, é sua benção. Meu nome é Irene e falo de Curitiba. Quero testemunhar uma graça das Santas Chacras de Jesus. O cunhado do meu irmão, Jorge, foi cortar lenha e uma lasca perfurou a córnea dele. Ele ficou uma semana com o olho vazado. Três médicos especialistas fizeram um exame e disseram que era muito grave. E que ele teria que tirar o globo ocular. Então eu clamei pelas Santas Chacras de Jesus que engasasse uma gota do seu sangue. Isso. Repentor no olho dele que ele seria curado. Resumindo, ele fez a primeira cirurgia no dia 17 de agosto e a segunda no dia 3 de setembro. Hoje ele voltou a enxergar 40%, mas os médicos disseram que ele vai chegar a enxergar próximo do normal. Na verdade não foi uma graça, foi um milagre, padre. Graça alcançada é graça testemunhada. Obrigada, Jesus misericordioso, pelas vossas Santas Chagas, por essa graça recebida. Amém, Jesus. Falou tudo, Irene. Obrigado, Jesus. Porque pelas tuas Santas Chagas, a graça veio. O milagre aconteceu. Gente, um olho vazado. E é por isso que eu tenho divulgado, gente, de todo o Brasil. Você já sabe da obra. Você já sabe. Você, uns são associados, outros ainda, não sei, está patinando. Ainda não, mas vai chegar. Mas a devoção da Santas Chagas cresce como uma pólvora. Cresce. Se dissemina. Vai. Sabe por quê? Porque Jesus quis. Jesus quer. Ele dizia a Santa Marta, Chambon, no meu lado aberto, eu tenho graças a dar e não as contenho. Tamanho meu desejo de derramá-las. Então você, onde quer que esteja, peça, Senhor, uma gota do teu sangue. Basta uma gota. E é suficiente, Senhor. Eu queria que você entrasse nesse clima de oração. Rezando por mim. Rezando por mim. Rezando pela obra. Rezando por você. Você escutou a Irine dizer, lá de Curitiba. Valéria, que a paz do Senhor esteja com você, Valéria. Bom dia, padre. Sua benção. Deus a abençoe. De onde você fala, filho? Eu falo de Jequié, na Bahia, padre. Minha saudação ao povo baiano, em particular, Jequié. Como você me acompanha, filho, em Jequié? Eu acompanho pela internet. Meu abraço a todos os internautas. Diga lá, filha. Ai, padre, eu estou muito nervosa de falar com o senhor. Não sei se eu vou conseguir. Consegue, sim. É um prazer falar com você. Seja bem-vindo e fica tranquilo. Nós estamos em família, viu? Hoje é teu dia. Obrigado, padre. Padre, eu quero dar um testemunho. Ai, estou nervosa. Calma, calma, calma. Vai lá. O que é o testemunho? Eu te ajudo. Eu era uma pessoa assim, não muito de igreja, sabe, padre? Eu ia às missas, às vezes, de vez em quando, quase não ia muito. Ai, minha tia, Nara, que é católica, acida, já acompanha o seu programa. Ai, eu estava, eu e meu esposo, meu esposo desempregado, a gente passando muita dificuldade em casa. Ai, ela me ligou, mandou-me sintonizar e acompanhar o programa Experiência de Deus. No momento, eu não dei muita importância. Quando foi, no outro dia, na hora do programa, ela tornou-me ligar de novo. Eu fui, sintonizei no programa, coloquei no programa, comecei a escutar. A partir da novena, Experiência de Deus. Então, a novena é muito forte, que eu acompanho todos os anos e eu sou de benção. Experiência de Deus. Ai, aí, padre, eu estou nervosa, padre. Calma, calma. Vai, vai, vai falando. Está indo, está indo. Ai, o programa, a gente começou o programa Experiência de Deus. Minha tia, Nara, que me falou sobre o programa. Parabéns, tia Nara. Tia Nara. Aí, ela é catequista, inclusive, ela é catequista também. Aí, quando eu comecei a acompanhar o programa, aí eu comecei a gostar, né? Todos os dias eu comecei a acompanhar o programa. Aí, graças a Deus, na novena, na rede espiritual, eu comecei a orar pelo meu esposo. Deus deu a graça a ele. Amém. Ele conseguiu um emprego. Foi provisório, foi três meses nesse emprego que ele conseguiu. Mas, a partir desse emprego dele, ele conseguiu dinheiro, ele conseguiu comprar uma moto. Hoje, quando ele está desempregado, ele já roda de mototaque, já consegue um dinheirinho a mais. Tá bom. E, a partir daí, foi que a gente começou a ficar firme na igreja. Hoje, hoje, padre, graças a Deus, eu e meu esposo estamos fiéis na igreja, estamos firmes. Opa! Minha filha faz catequese. Amém! Eu e meu esposo estão fazendo catecomenato. Gente do céu! Ano que vem, ou março, ou abril, a gente já vai fazer o crismo. Eita! Uma vida transformada em Deus. Uma vida transformada em Deus, padre. E, como a gente não é casado, a gente mora junto há dez anos, mas a gente não é casado. Em novembro, agora, dia 10 de novembro, vai ter o casamento comunitário. A gente vai casar. Toca o sino, sacristão! A gente vai casar e fazer a primeira comunhão. Padre, graça testemunhada, graça alcançada. E o senhor, nesse programa, todos os dias, de lá pra cá, eu acompanho todos os dias. Eu não perco uma novena do seu programa. Todos os dias eu estou acompanhando. E minha vida se transformou da água pro vinho. A minha história, a minha casa é outra. A minha família é outra. Que lindo, filho! A partir do seu programa, que eu venho acompanhando todos os dias, foi uma convenção de vida, uma transformação nas nossas vidas. Amém! Eu fico tão feliz. E, olha, não é meu programa, não. É a tua fé que reacendeu. É o teu amor de Deus que cresceu de novo. E assim, a vida, Deus entra e vai transformando pro bem. E isso que você sentiu, olha, tua filha na catequese, você fazendo o catecomenato, vai escrismar, vai casar na igreja. Vai casar, vai casar, padre. Tá participando da igreja. Ô, gente! Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que, padre, foram coisas que eu não imaginava na minha vida, coisas que eu não imaginava na minha vida inteira. Hoje eu estou tendo essas coisas tudo. E, sem contar, na novena de São José, eu pedi na graça também, consegui entrar na faculdade. Hoje eu estou fazendo pedagogia. São José, rogai por nós. Rogai por nós. Ô, Valéria, adorei falar com você, viu? Uma vida transformada em Deus é muito edificante. Eu acredito nisso, viu, filho? E continue nesse caminho que é só o bem. Tá bom? Amém, padre. Ô, padre, eu quero que o senhor fale o nome do meu esposo, que é Esmeraldo. Meu abraço, seu Esmeraldo. Minha filha, Lívia. Lívia. Minha tia, Nara, que foi a que me colocou nos caminhos do seu também. Tá vendo, Nara? Tá vendo, Nara? Viu como vale a pena, Nara? E a filha dela, Kayla e Ágata. Kayla e Ágata. E minha mãe, Elisânia. Elisânia. Então, os nomes aqui, lê para enotar o senhor, viu? Todo mundo na oração. Eu fiquei nervosa, não sei se sabe muito bom, não, mas... Saiu maravilhoso. Você falou do coração, e quando a gente fala do coração, não tem erro. Pois é, e toca o sino sacristão, porque grau com a cantada, grau com a cantada, grau com a cantada. Olha aí, falou bonito. Falou tudo, Valéria. GQE, Bahia. Acompanha pela internet, lá tem a Rádio Povo de GQAM 1460, que é o Fábio, que é o diretor, e Dom José Rui Gonçalves. Escuta esse testemunho, por favor. Meu nome é Denise, falo São Paulo, tenho duas graças alcançadas, ambas esse mês de setembro. Nossa, gente. A primeira, o meu filho conseguiu um estágio que tanto queria, e foi o primeiro pedido que eu fiz, consegui em menos de uma semana. E a segunda, que foi a mais, assim, assustadora, que foi uma coisa que me deixou bem emocionada, na quinta-feira passada, dia 25, quando o senhor começou o programa, às 10 horas da manhã, na oração o senhor falou que tinha uma pessoa com dor de cabeça, que latejava, que ia e voltava, e aí o senhor pediu pra eu pôr a mão na nuca, eu fiz isso. E tomei posse da graça. Sério? E senti um calor na nuca, bem forte, em seguida, uma melhora impressionante. E desde então, eu não tive mais a dor de cabeça que me acompanhava todos os dias. Olha, Denise de São Paulo. Muito, muito, muito obrigada. Graça alcançada, graça testemunhada. Amém. Quem sabe o Denise de São Paulo? São sinais de Deus pra edificação da pessoa. Então, Denise, você que passou por essa experiência pessoal da força da oração, cultive-a. Quando você se lembrar daquilo que você recebeu, é algo muito pessoal. Sirva pra sua santificação. E quando você partilha pra nós, serve pra nós. Queridos filhos e filhas, eu vou pro intervalo. Lembrando, gente, a loja da obra evangelizar já está perto, perto do palco do 11º Evangelizar é Preciso. Obrigado a todos os voluntários que estão nas ruas tentando novos colaboradores da obra evangelizar, já que Fortaleza é tão bem servido. E, claro, minha profunda comunhão com a Arquidiocese de Fortaleza. Eu vou pro intervalo e volto já. Volte comigo na leitura, orante 1º Reis 21, 1729. Voltamos já. Povo de Deus, a leitura orante hoje é 1º Reis, capítulo 21, 17 a 29. Padre, não, ache, depois eu explico. Agora, eu quero mais uma vez enfatizar, hoje é o dia do 11º Evangelizar é Preciso. A programação, daqui a pouco, daqui a algumas horinhas, às 12 horas, eu espero você, teremos o Terço Mariano, claro. Começando nesse mês de Maria, na Sfera do Rosário, tudo começa com o Terço Mariano. Depois, às 12h30, show de Tiziane de Paula. Às 13h45, Álvaro e Daniel. 15h, Terço da Santa Enxagas, com o Irmã Zéle e Padre Marcos Miranda. Já chegaram? Às 16h, meu abraço, Padre Bezerra e todo o clero da Arquidiocese. Quero convidar todos os sacerdotes, vamos estar juntos, celebrando. Arquidiocese, essa comunhão, esse respeito com a igreja local. Depois, às 17h, Santa Missa. Santa Missa que é o auge, é o ápice em Jesus Cristo. Segue a adoração com o Santíssimo Sacramento e às 20h, está na mão de Deus. Sabe, está na mão de Deus e nós temos preparado com muito carinho esse show de evangelização para tocar em todos os sentidos. É um desdobramento da Santa Missa, pode crer. Lembrando, você já adquiriu a camiseta oficial, está em todas as lojas da Casa Pio de Fortaleza e Região Metropolitana. Vamos estar lá com a camiseta, você está ajudando o evento. É claro, na chegada, você é chamado a fazer a sua oferta na coleta. E a coleta tem um propósito, é para os custos da vinda da obra evangelizada preciso, que não é fácil. Então, seja generoso como você sempre há, é, e um pouco mais. Claro, a equipe vai estar devidamente sinalizada para você fazer a sua oferta, sua coleta. Filhos queridos, quero lembrar a todos, reze. É um dia de muita oração, porque as muralhas vão cair. Com o mesmo empenho e alegria, já anuncio que dia 4 de novembro, eu vou estar nos 28 anos da obra de Maria, em Narina, Pernambuco, em Recife. Os convites já podem ser adquiridos para os 28 anos da obra de Maria, dia 4 de novembro, através do endereço bilheteriadigital.com.br, ou nas Casas da Obra de Maria, Livrarias Paulinas, Igreja do Divino Espírito Santo. Mas hoje, nossas orações, pelo décimo primeiro evangelizar é preciso. Bíblia aberta, cartilha de oração. Qual foi o texto que o padre disse hoje? Qual foi? Primeiro reis. Capítulo 21, versículo 17 a 28. Ei, você que vai preevangelizar, quais as muralhas que você quer que sejam quebradas, destruídas, que sejam desmoronadas em nome do Senhor das Santas Chagas? Sim! Toca a corneta, sacristão! Quais são as muralhas que você quer que caiam por terra? Quais são elas? Filho, hoje eu estou em primeiro reis, capítulo 21. Até agora, nós fizemos uma leitura sequencial. Presta atenção, meu filho, presta atenção, laga esse WhatsApp aí. Mas a proposta do livro dos profetas não é uma leitura sequencial. É que nós pegamos bem um trecho que era uma sequência do outro. Nós vamos ver a vida dos profetas. Então, nós vamos fazer um pulo para 21. Em resumo, você lembra? Nós vimos Deus se manifesta no Horebe, depois Elias foi ao deserto de Damasco e encontrou Eliseu. Lembra da história? Eliseu, do manto, dos bois. Depois, Acabe, o rei, vence a guerra contra os Amorreus. Como Deus havia falado a Elias, ele vai vencer. Houve um tempo de certa paz. Porque o rei Acabe estava no seu palácio de Jezrael e não na Samaria. Mas o que aconteceu? Lá ele cobiçou a vinha de Nabot, que ficava do lado do palácio. A essa injustiça, Elias se levanta denunciando. Então, nós estamos falando de quem? Do rei Jezrael e cobiçou a vinha de Nabot, um pobre. Toca a corneta sacristão, toca o sino. Primeiro reis, capítulo 21, versículo 17. Esse é o contexto e agora vem o texto. Então, o Senhor disse a Elias, vá falar com Acabe, o rei de Israel. Quem era Acabe, então? O rei. Rei de que país? Israel. Que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezrael, na plantação de uvas de Nabot. Você está conseguindo acompanhar? Havia uma plantação que era de quem? De Nabote. O rei era Acabe. Elias, amando de Deus, foi até lá para tomar posse dela. Diga Acabe, que eu, o Senhor, estou dizendo a ele. Acabe. Você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga Acabe. O que estou dizendo é isto. No mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o próprio sangue. Quando Acabe viu, Elias perguntou. Você já me chamou, meu inimigo? Você já me achou, meu inimigo? Elias respondeu, achei sim. Porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso, ele lhe diz, eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto jovens como velhos. Vou fazer, Acabe, com que sua família, o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baza, filho de Aías, porque você levou o povo de Israel a pecar. E isso me provocou e me fez ficar irado. Qual foi o pecado de Acabe? Acabe era rei. Ele não tinha muitas propriedades. Tinha. Ele era rico? Era. Ele tinha palácio? Tinha. Mas volte o capítulo 21. Então, hoje, tarefa de casa. Eu não sei que hora vou fazer, mas estou em pleno 11º evangelizar é preciso. O que aconteceu? Acabe estava no palácio e pela janela ele viu uma plantação de uva. E ele pediu ao dono da uva, dê-me essa plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio, eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua. Ou pagarei o preço que você me pedir, Nabote. Nabote disse, essa plantação de uvas é herança dos meus antepassados. Deus me livre de dar essa terra. O dono, Nabote, Acabe, o rei, gente, que tinha tudo, foi para casa aborrecido e com raiva. Porque Nabote tinha dito. O rei, por causa de um terreno, tinha tantos, deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então, sua esposa, Jezrael, foi com ele e perguntou, Por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu, É por causa de Nabote, que falou, Eu disse que eu queria comprar a sua plantação de uva. Ou então, se ele preferisse, daria uma outra em troca. Mas Nabote disse que não daria a plantação. Jezrael, disse a cabe, Jezrael era uma mulher, disse ao seu marido, Afinal de contas, você é rei ou não? Levanta-se, anime e coma. Eu darei a você a plantação de Nabote, o homem de Jezrael. Então ela, escreveu uma carta em nome de Acabe, e carimbou com o anel, Sinete, e mandou as autoridades e líderes de Jezrael. A carta dizia assim, Mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, nós continuamos. Você acompanhou até agora, não dá tempo de eu voltar toda vez. Padre, eu perdi. Então, obrigação, tarefa de casa. Tarefa de casa, meu filho. Qual que é a leitura, padre? Pelo amor de tudo, que é mais sagrado, meu filho, leia. Primeiro, Reis capítulo 21. Basta, hoje, um capítulo. Estou pedindo demais? Não, né? O que aconteceu? A mulher de Acabe, eu vou dar um jeito de pegar essa terra para você. Fica aí, reizinho triste, emburrado. Você é rei ou não é? O que ela fez? Chamou falsos acusadores. E diante do povo, Nabote foi injustamente acusado, condenado, injustamente, foi morto a pedradas. Acabe, acabou tomando posse daquele pedaço de terra, daquele pedaço de terra, perto do palácio. Por isso, ele foi um mau exemplo, ele desobedeceu a Deus, ele matou. Por isso, Deus mandou Elias. Por isso, o nome e os familiares de Acabe foram extintos. Senhor, livrai-me de toda e qualquer injustiça. Livrai-me de desobedecer os teus mandamentos, Senhor. Dai-me contentamento com o que tenho. E se tiver que alcançar algo que seja fruto do esforço e da honestidade, mas nunca, Senhor, valha-me, Deus, de nunca juntar nada que seja fruto da injustiça, da maldade, da crueldade. Amém. Segunda-feira nós retomamos. Não vou parar, não. É tudo aquilo que é juntado na desonestidade clama aos céus. Arivete, que a paz do Senhor esteja com você. Falei certo o seu nome, filho? Sim. Bom dia, pai. Sua bênção. Deus abençoe, Arivete. Deus abençoe. Você fala de onde? Eu falo de Foz do Iguaçu, Paraná. Foz do Iguaçu. Minha saudação e minha, mais uma vez, solidariedade na perda de Dom Dirceu Vigini. Isso. Você me acompanha como, Arivete? Ou eu acompanho pelo aplicativo ou pela Rádio Cultura M, aqui de Foz. Meu abraço à Rádio Cultura M820 e a todos que acompanham pelo aplicativo. Pois não, Arivete? Então, pai, eu quero contar um dos testemunhos que eu obtive no dia, no oitavo dia da novena das Santas Chagas. Opa! Estou até emocionada, porque, assim, o meu filho estava desempregado e eu estava fazendo a novena para que Deus abrisse as portas para ele, né? Ele estava desempregado desde fevereiro e ele recebeu duas propostas de emprego. Duas? Duas propostas. Eita! É. Aí ele fez entrevista em uma e na outra e ficou aguardando esse do primeiro, né? E a segunda já era para ele começar. Aí, só que ele queria ir nesse primeiro, né? Só que eles não tinham dado a resposta ainda para ele. Aí, no sábado, num sábado após que ele fez a entrevista e que ele foi chamado, ele foi na igreja, ele pediu para Deus o que ele deveria fazer. Sim. Foi na adoração, né? Depois da missa e Deus falou com ele que era para ele ter calma. Aí, na segunda-feira que após a semana, ele rejeitou o segundo emprego. Aí, na terça-feira, no oitavo dia da novena, de manhã, eu pedi que a gente tivesse a resposta, né? Sim. Esse emprego que ele queria que era para Deus mostrar para a gente, né? Pedir para Santa Chagas para Santa Chagas nos ajudar. Quando foi três horas, padre, que eu estava no meu trabalho, o meu filho me ligou. Mãe, eu fui chamado no primeiro emprego que eu queria, mãe. Opa, que benção, filha. Uma benção muito grande, padre. E, assim, eu tenho muitas bençãos que eu ganhei através das novenas. E uma delas também que eu ganhei para esse meu filho foi do presente espiritual que eu fiz. Que ano que você fez? Esse ano, de janeiro desse ano. Opa! Eu acredito, eu também recebo muita graça desse presente espiritual, viu? Conta pra nós. Foi assim, o meu filho, ele era muito depressivo e ele tentou suicídio duas vezes. Jesus. E eu pedi, padre, eu pedi ter, na novena, entreguei o presente espiritual pra ele e ele falou assim, mãe, o que que é isso? Eu falei assim, filho, é o meu presente espiritual. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe da sua cura e da sua libertação. Padre, no dia 8 de junho, ele fez o retiro que se chama Jornada Jovem aqui de Foz do Iguaçu. E o meu filho foi curado, foi libertado, padre. O meu filho é outra pessoa, o meu filho vivia dentro de um quarto, só chorando, trancado, na escuridão. Ele foi duas vezes tentar o suicídio, duas vezes, padre. Oh, meu Deus do céu. Que maravilha, filha. E ele ia na psicóloga todo dia, todo dia ele tava indo na psicóloga. Depois desse dia, ele nunca mais ele foi na psicóloga. O meu filho é outra pessoa. Amém. Filha, você falou a palavra certa. Você falou a palavra certa. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Deus sabe. Do jeito que você falou, eu falei pra ele. Amém. E você pode dizer o nome dele ou prefere não? Falo, padre. Eu falo. O nome dele é Cleiton Matheus. Cleiton. Parabéns. Cleiton. Parabéns, Cleiton. Que Deus abençoe e que essa caminhada que você começou na igreja a partir desse retiro seja firme, constante e permanente. Deus seja louvado, Arivete. Seu testemunho muito edifica. Foi a muralha da depressão, não foi, Arivete? Foi, foi, padre. Que foi, desmoronou da vida do seu filho e ele nasceu de novo. Nasceu, padre, porque meu filho é outra pessoa. Meu filho é renovado, é renascido das fins, é renascido, padre. Amém. Meu abraço, Arivete, Foz do Iguaçu, a Rádio Cultura M820, Nelson Rodrigues, Diocese Vacante, a todo o clero de Foz do Iguaçu. Escuta esse testemunho, por favor. Padre, aqui é uma filha de Deus de Minas Gerais. Padre, eu terminei um relacionamento de quase cinco anos e ele estava sofrendo muito porque descobri que ele estava bebendo, mexendo com coisa errada. no programa de hoje, padre, do dia 24 de setembro de 2018, no momento de oração, o Senhor pediu para Deus clarear as nossas vidas, clarear, tirar da exclusão, para clarear. Eu queria decir a Deus por ter clareado a minha vida, ter me mostrado que o meu ex-namorado estava mexendo com bebida, mexendo com coisa errada e eu pedi a Deus que era para Deus continuar me mostrando, continuar clareando a minha vida, se ele ia mudar de vida ou não. E hoje, padre, depois do programa, na hora do almoço, meio dia e pouca, Deus me clareou, padre. Eu descobri que ele continua bebendo e que ele não vai mudar de vida e que foi um livramento que eu tive na minha vida. Padre, agradeço muito o programa do Senhor. Eu não estava em paz, mas hoje, depois de Deus ter clareado as coisas na minha vida, eu estou em paz. Eu acompanho o Senhor todos os dias pela internet. Meu abraço, filha de Deus de Minas Gerais. Filha, de fato, um livramento, uma libertação. Imagina se você fosse para o casamento, imagina se você estivesse segura pelos laços do matrimônio. Louvado seja Deus que a verdade veio antes e que bom que você conseguiu se libertar, agora está em paz. Louvado seja Deus e aprenda que isso sirva para muitos jovens, que é melhor que a verdade venha antes. Deus seja louvado, filha. E ó, vida nova, curado essa ferida, se abra para um novo relacionamento e que peça para Deus, coloque uma pessoa de Deus na minha vida e que eu possa constituir uma família cristã, católica cristã. É isso que todos nós desejamos. Bom, é assim que a vida se constrói, num discernimento em Deus, nas escolhas sempre sempre em Deus. Eu vou para o intervalo e eu volto com o terceiro dia de Santa Terezinha do Menino Jesus. E claro, vocês rezando por mim, eu rezando por vocês e rezando pelo décimo primeiro evangelizar daqui a pouquinho com muitas graças e bênçãos. Fiquei muito feliz com a partilha que ela fez porque não é por acaso que eu falo do combate espiritual no matrimônio, perdão, no namoro. No matrimônio, ele existe. Mas muitos combates deveriam ser travados no namoro. Eu não sei, às vezes a mulherada, os homens, tem um desespero de casar. E às vezes precisa pedir, senhor, será que a pessoa acerta? Será que não é um traste, não? Será que eu não estou amarrando meu burro no toque errado? Não, falando sério, gente, não pode entrar no desespero, não, meu filho. Às vezes, é um livramento, sim. Tem que pedir, Deus, me livre dos maus. é um combate espiritual a ser travado. Hoje, mais uma vez, parabéns, Rosângela Libanora, minha sobrinha. Hoje, aniversário da Rádio Lar, FM 87,5, Moreira Salles, Paraná. Rádio Turvo Ativa, FM 87,9, Turvo Paraná. Eita, essa música, sobe lá, sacrestão. Já está subindo a poeira, a poeira e a areia, a terra da Praia de Iracema. A nossa lojinha está lá, os associados chegando, captando novos associados e você rezando, né? Todo ano eu peço, acenda uma vela, por favor. Você sabe que a missa começa às 17 horas, depois tem a adoração com o Santíssimo, intercessão muito forte. Você de todo o Brasil, minhas madrinhas, meus padrinhos de oração, acenda a vela para que tudo transcorra em paz. E depois, o soltar na mão de Deus, que é um momento que nós estamos preparando com muita intercessão. Muralhas vão cair. Quero saudar o aniversário do Marco Aurélio Gubiotti, da Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano. Aniversário. Parabenizo a cidade de Amarante do Maranhão, que está completando 65 anos. Abraço a Diocese de Imperatriz, Dom Wilson Basso. Em Amarante do Maranhão, temos a TV Evangelizar, 24 horas, do canal 49.1. Também parabéns à rádio atual FM, 105,1 de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E vamos juntos? Filhos queridos, Santa Teresinha, padroeira das missões, e no dia mundial das missões amanhã, o motiva mais, inclusive a coleta, em favor das missões. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, mimosa flor de Jesus e de Maria, a vós recorremos e pedimos, auxiliai-nos, Santa Teresinha, no caminho a Jesus pela renúncia, no abandono e no mais profundo amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, fazendo simples e dóceis, humildes, confiantes, e hoje, terceiro dia da novena, apresenta o meu pedido. Qual o seu pedido? Volte ao primeiro dia. Você viu quanto testemunho hoje? A Valéria, só quero lembrar, ela encontrou Jesus neste programa, e a vida dela diz, minha vida foi transformada em Deus, ela falava com tanto entusiasmo, a partir do anúncio da tia dela, a Nara, fazendo catequese, catecomenato, vai crismar, vai casar, uma vida transformada em Deus, isso é missão, isso é ser missionário. Não estou falando da minha missão, não estou falando da obra, a Nara, a tia Nara. E eu fico pensando, se cada um fosse missionário na vida do outro, quanta transformação não é? Que bom que veio esse testemunho, essa partilha hoje, ao vivo. lembrai-vos, Santa Teresinha, que prometeste passar o vosso céu, fazendo o bem sobre a terra, até ver completo o número dos eleitos, vós disseste, Santa Teresinha, espero não ficar inativa no céu, meu desejo é de trabalhar ainda, pela igreja e pelas almas, trabalhe Santa Teresinha, pela igreja, o Papa pedindo orações, trabalhe pelas almas, aqueles que estão resistentes à conversão, trabalhe pelas almas, Santa Teresinha, hoje, no aterro da praia de Iracema, livre de qualquer perigo, de incidente, que seja realmente um evento de paz, pacífico, de muita intercessão, eu peço a todos, mais uma vez, gente, são, não estou falando de, por me engrandecer, não é vanglória, o ano passado, 1,9 milhão, então, imagine quanto você me, deve ajudar a intercessão, ajude, ajude a intercessão, Santa Teresinha, no céu, trabalhe por essa graça, que peço agora, trabalhe por essa graça, que suplico agora, ó Santa Teresinha, sede nosso anjo protetor, na travessia dessa vida, e não descanse Santa Teresinha, até que nos veja no céu, não descanse Santa Teresinha, até que nos veja entre os eleitos, Santa Teresinha do Menino Jesus, que encontraste graça, aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, leve até Jesus nossa prece, leve até Jesus neste sábado, a nossa prece, nosso pedido, nossa necessidade, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoai a água, abençoai a roupa dos enfermos, as fotos de família, os remédios, abençoai, todos nós, nesse décimo primeiro evangelizar preciso, todos os voluntários, todos os que estão trabalhando, já há meses, da Arquidiocese, de Fortaleza, o Padre Bezerra, todos os sacerdotes, da Arquidiocese, abençoai-nos nesta missão, Santa Teresinha, guardai-nos no teu amor, pelos méritos, das santas chagas, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, Filho, Espírito Santo, amém, evangelizar, é preciso, e aí